O Júnior tava no Tinder meio desanimado Porque nem o Met ainda de ninguém tinha ganhado Já tava desistindo de pegar alguém Mas de repente uma Adriana falou Oi neném A conversa rolou e marcaram o encontro Júnior passou na casa delas nove e meia em ponto Partiram pro motel pro Sapec e Aia Que a Adriana falou Vou judiar de você lá Naquela empolgação chegaram no motel De repente Júnior lembrou Valeu-me meu Deus do céu Só tenho duzentos conto nessa carteira e agora Vou escolher um quarto barato se não tô na roça Na portaria perguntou Ei, tem quarto liberado? Só tem suíte de luxo, os outros tão tudo ocupado O Júnior já suou frio e nem tava calor A Adriana disse Pega esse que eu te ajudo amor Cento e oitenta reais, ela sumiu pra dividir Tô doida pra entrar na Hidro e fazer uma massagem em ti O Júnior todo feliz, é hoje que eu me acabo A noite vai ser quente, pega fogo nesse quarto Ele foi tomar uma ducha e ela a hidroligar Em seguida pegou a bolsa e começou a procurar Falou pra ele Amor, tu não vai acreditar Achei que tava com o meu cartão, mas eu esqueci lá Mas pode pagar a conta que amanhã te dou metade Ele até desanimou, nem quis entrar na hidromassagem Tentava disfarçar, mas já tava num desespero Dela pide alguma coisa de beber e comer lá dentro E não deu outra, a Adriana abriu o frigobar Pegou duas Heineken e um Redilbo pra tomar Nem água lá no motel o Júnior queria beber Só falta agora ela pedir alguma coisa pra comer Uns duzentos e cinquenta reais a conta tava dando E como ele ia pagar aquilo o Júnior tava pensando Na hora do love, até que ele insistiu Mas de tanto nervoso o brinquedo nem subiu Tentaram, tentaram, o negocio não levantou A Adriana pra piorar, a recepção interfonou Pediu um x-tudo completo pra ela comer Como ia pagar aquilo o Júnior queria saber E ela pegou chocolate e pediu uísque duplo A mulher pra comer e pra beber não tinha fundo E não virou um pesadelo o Júnior só tava pensando Meu que zique é essa que eu acabei entrando Deu hora de sair o Júnior pensou minha nossa Como que eu vou pagar meu Deus toda essa conta agora Na recepção a moça falou pro rapaz Moça total deu quatrocentos e cinquenta reais Olha só essa imagem, com um portão aí na frente do carro De acordo com testemunhas o motorista desse carro Fugiu de um motel pra não pagar a conta Derrubaram o portão ao sair do motel E arrastaram aí o portão pela avenida perimetral A pressão baixou, o acelerador apertou O portão do motel com o carro o Júnior levou O encontro com a Adriana só deu prejuízo Além da conta do motel vai ter que pagar tudo isso Tchau! Tchau!